O ex-empresário do MC Pose do Rodo acusa o cantor e outros homens de agressão. Vamos assistir as imagens em que o... Bom, esse aí é o clipe do Pose do Rodo, que vez ou outra aparece, infelizmente, com maus exemplos na tela dos telejornais. Dessa vez, o que será que aconteceu? Cadê? Tem a imagem aí do ex-empresário machucado na delegacia? Ó, ele tá chegando agora machucado. Vamos ver o estado em que ele tá, ó. Ó, atenção, Brasil, com dificuldades pra andar, ser retirado do carro. Esse aí é o ex-empresário que tá acusando o MC Pose do Rodo de agressão. Vamos repercutir essa história séria com a Dani Brande, direto da nossa redação. Dani, mais uma vez, Pose do Rodo aparece aqui, né, envolvido em um caso que envolve polícia, né? Exatamente. Vai ter que se explicar mais uma vez, viu, Darlson? Pra Polícia Civil do Rio de Janeiro, deve comparecer a qualquer momento na delegacia do Recreio dos Mandeirantes na Zona Oeste do Rio. Por quê? Esse homem que apareceu agora nas imagens é o Renato Medeiros, ex-empresário do cantor MC Pose do Rodo. E ele acusa o cantor, o músico, de agressão. De acordo com o Renato Medeiros, ele não só agrediu, como também foi o mandante do espancamento que ele sofreu. Ele acabou registrando o boletim de ocorrência e, por conta disso, a polícia resolveu, então, intimar o MC Pose do Rodo. Uma confusão que agora cabe à Polícia Civil esclarecer e entender o que de fato aconteceu, né, Darlson? Como você bem disse, o MC Pose do Rodo mais uma vez vem aos noticiários, mas não por conta do sucesso musical, não. Por se envolver em polêmicas. A gente trouxe, né, na semana passada, o caso que ele acabou mostrando nas redes sociais, o cachorro dele, né, o cachorro novo que tinha feito ingestão de maconha na casa do próprio cantor, ele teve que se apresentar na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e agora, nesta sexta-feira, é esperado mais uma vez pela Polícia Civil. Só que nós temos duas versões aí desse fato, viu, Darlson? A primeira versão do Renato Medeiros diz que ele foi espancado pelo cantor juntamente com outros homens, que são amigos conhecidos do MC Pose do Rodo. Em contrapartida, o cantor disse que não, que ele não participou diretamente dessas agressões, e acusa o ex-empresário de furto, diz que uma joia dele foi roubada. Nós temos aí as duas versões, inclusive passada pelas duas pessoas envolvidas. Vamos ouvir, primeiro, o que o empresário Renato Medeiros falou numa rede social e logo na sequência a gente ouve o posicionamento do MC Pose do Rodo. Eu não tenho noção do poder do Pose. Para alguém entrar numa briga com Pose, coisa tem que ser bagulho muito sério mesmo. Para entrar numa briga com Pose. É muito sério. Um monte de pessoas devem estar falando aí, ah, ele está querendo dinheiro, eu quero nada, pô. Se a justiça achar que eu tenho algum direito, tudo bem. Mas se a justiça achar também, ó, tu não vai ganhar nada. Mas se fizer a justiça certinha contra ele, prender ele e as pessoas que estavam envolvidas, que me agrediram, que me torturaram, eu ficarei feliz, entendeu? Então, se eu quero só a justiça mesmo, entendeu? Eu gostaria, assim, de mais uma vez agradecer aí as pessoas que sempre gostam de mim. Ai, meu Deus, estou eu aqui mais uma vez, mas dessa vez eu vou falar pouco, mano. Porque eu não vou falar muito dessa história, dessa bobeira, desse fake news aí todo, não. Rapaziada, o cara me roubou. Certo é isso? O cara me roubou e eu tenho a prova. E outra, o cara mamadão, parceiro. Automaticamente discutiu com o Melo lá, com o Melo desconfiou dele. E os dois ficam na porrada, tá ligado não, rapaziada? Os caras, tipo assim, o cara foi pra rede social, irmão. O cara foi pro Tino Júnior, parceiro. Foi falar vários bagulhos, meu. Foi me forjando, falando vários bagulhos, meu. Pensando que, eu me dupou isso da mídia, eu vou falar, vou fazer acontecer que vai dar bom. Mas não, não vai dar bom, não. Porque até a pilantra é safada. Pilantra, ladrão, me roubou. Isso tá nítido, que eu tenho a prova.